O chefe da regional do Instituto de Águas e Terras de Paranavaí foi morto pelo menos por uns quatro tiros perto ali de Amaporã, um pouco à frente de Paranavaí. Acredita-se que armaram uma emboscada para ele. Atraíram ele para o local e mataram ele na beira da rodovia. Vem comigo, deixa o Evandro contar mais detalhes. O chefe regional do IAT, Instituto Água e Terras de Paranavaí, foi assassinado no início da manhã em Amaporã, na região noroeste do estado. O Dair Galhado, de 51 anos, foi atingido com cerca de três disparos ao descer do veículo oficial para abrir a porteira do Parque Estadual de Amaporã. Após os disparos, os bandidos fugiram sem levar nada. O delegado que está investigando o caso recebeu a informação que o Dair passava no local para dar carona a outros funcionários quando foi surpreendido. A polícia não tem dúvidas de que se trata de uma execução. Ele foi surpreendido pelo atirador e acabou tirando a vida dele, executando ele naquele momento. Então a polícia, uma investigação complexa e difícil porque é um local ermo, né? Não tem moradinho próximo, não tem câmeras de fiscalização. A polícia civil da cidade de Paranavaí vai trabalhar com duas linhas de investigação. A primeira, ligada a uma desavença pessoal. E por conta disso, vai ouvir a família da vítima. A segunda linha, muito mais provável, de acordo com o delegado, é um assassinato ligado ao cargo. Uma provável fiscalização ou multa que pode ter sido aplicada pela vítima. Como se trata de um crime de execução, não existe outra possibilidade, se nós partimos por essas duas. Por meio de nota, o Instituto Água e Terra lamentou o ocorrido com o servidor. O Dair Galhado ocupava a posição de chefe regional do Instituto em Paranavaí, desde fevereiro de 2019. O Dair foi vice-prefeito em Santa Cruz de Monte Castelo, entre 2005 e 2009, e ainda disputou a última eleição municipal.